Eu se eu fosse contar aqui tantos testemunhos sobre orações, eu acho que ia até meia-noite, porque é muitos testemunhos sobre oração. E como eu falei aqui, nem todas as orações de vocês não vão obter respostas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Esses dias eu estava bem triste, eu sou influenciador digital cristão. Estava bem triste chegando, cheguei agora recentemente a quase 30 mil seguidores, estava muito triste. Falei, nossa senhor, tanto tempo senhor, eu posto as coisas, principalmente eu te honro, tudo que eu vou passear, eu posto uma foto com o versículo bíblico, eu sempre estou te honrando. Tão poucos seguidores, eu estava com 4 mil e pouco no Facebook, 4 mil e pouco no YouTube, e menos de 2 mil, menos de 3 mil no Instagram, eu orei assim. Gente, no outro dia, alguns dias depois, foi espetacular. Palom e glória de Deus, hoje eu estou com 17 mil seguidores no Facebook, glória de Deus. E estou com quase 5 mil no YouTube, e hoje eu já ganhei mais de 100 seguidores no Instagram, para a honra e glória de Deus. Estou com 3 mil e 200, total nas redes sociais estou com 30 mil seguidores, para a honra e glória de Deus. Isso foi o motivo da minha oração, porque Deus me escutou, mesmo sabendo dos pecados do passado, mesmo eu aceitando ele, e mesmo a gente, de vez em quando, errando com os pensamentos, porque você pensa que não, mas a gente peca também nos pensamentos, você pensa que não, mas a gente peca também, às vezes uma palavra, a gente está nervoso, uma palavra com o filho, com o funcionário, com o amigo de serviço, a gente sempre tem que procurar se redimir. E eu quero, em nome de Jesus, que vocês tudo, o Espírito Santo, toque no coração de vocês, que vocês saiam diferente aqui, pensando sobre o poder da oração sempre, vai fazer uma caminhada, ore, vai tomar banho, ore, está dirigindo, ore, converse, deixe que o povo pense que vocês é doido, deixe que eles pensam, mas lá no alto não vai ter esse pensamento, converse com Deus, porque através disso vai gerar uma grande paz no coração de vocês, no lar de vocês, porque assim como eu fui alcançado por Deus, através das orações de vocês, seus parentes também serão alcançados, muitos parentes serão alcançados, porque não é eu que falo, é a própria palavra que está escrita aqui em Josué, aqui fala em Josué, se você for salvo, tua casa será salva, eu e minha casa serviramos ao Senhor, então é maravilhoso estar na presença de Deus, gente, e como eu falei, a gente mesmo sendo pecador, como a minha irmã deu até as nove, tem mais oito minutos, deixa eu contar um testemunho aqui rapidinho, eu estava indo para uma viagem, vou contar bem resumido, peguei uma encomenda para Ibaitis, foi no ano de 2015, e eu estou, fazia uns, 2015, fazia uns três anos que eu estava, estava uma criança no cristianismo, estava aprendendo, e eu estava terminando de ler a Bíblia inteira, estava quase terminando de ler a Bíblia inteira, daí no meio do caminho, veio uma voz, você vai pregar naquela palavra, irmãos, pensa um cara tem moço, pensa um cara tem moço que é eu, falei, senhor, como é que eu vou pregar lá, estou terminando de ler a Bíblia, você vai pregar lá, falei, isso é coisa na minha cabeça, eu estou doido, você vai pregar lá, falei, não senhor, eu estou de capa de chuva, não vai ter como eu pregar, e veio aquela, aquela, no meu ouvido, se como o diabo, quando você quer fazer algum pecado, fala no seu ouvido, o Espírito Santo também fala, você vai pregar, eu falei, senhor, eu estou com a charril vermelha, não dá, aquelas que vêm até aqui, assim, como eu vou pregar na praça, não, você vai pregar lá, senhor, pensa um cara tem moço, eu estou com camiseta de time, na camiseta de São Paulo, gente, tinha comprado um brechó, estava lá, nem ligo muito de São Paulo, eu gosto do Londrina, que não tem mundial igual Palmeiras, tá, eu falei, senhor, eu estou com a camiseta de São Paulo, menina, foi, pensa o cara tem moço, vocês acham que Moisés era tem moço? Moisés falou pra Deus que ele era até gago, e pro Gideão, olha como que, olha como que ele foi pro Gideão, falou da lã, não, a lã tem que aparecer molhada, mas no outro dia a lã tem que aparecer seca, ah, no outro dia tem, não, não, meu, Pedro, eu sou, fui mais tem moço que Gideão, e Moisés junto, não acabou, eu falei, senhor, não, eu vou pregar, porque eu não tenho a Bíblia, peraí, se o mecânico, se acaso ele tiver uma Bíblia, eu vou pregar lá em Maiti, na praça, e vou pregar João 11, 25, falando da ressurreição, e da vida eterna de Jesus Cristo, quem crê nele, vai pra vida eterna, aleluia, eu falei, senhor, se ele tiver uma Bíblia, pra me emprestar, eu vou pregar o Evangelho, na primeira praça que eu vim em Maiti, e eu, na minha cabeça, não vai ter, não vai ter, o mecânico vai ter foto de mulher pelada, mulher com biquíni pelada lá, e não vai ter, cheguei lá na mecânica, gente, mecânica bonita, grande, cheio de elevador, 4, 5 elevador de cabalado, o chão cinza clarinho, não era cinza escuro, o que aconteceu? eu falei, irmão, na sua peça, você tem uma Bíblia pra me emprestar? Eu não tenho uma Bíblia pra te emprestar, eu não tenho uma Bíblia pra te dar, eu tenho 3 mil Bíblia no meu depósito, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eu falei, rapaz, tá brincadeira, ele falou, vamos lá no fundo comigo, vamos lá no fundo, ele falou, espera aí, vamos prender o Hot Valley, prender o Hot Valley, descendo, tinha caixas e caixas de Bíblia, o cara fazia parte do ministério, eu falei, irmão, tal, é verdade, tal, não tô louco, eu não tô doido, eu mesmo sendo pecador, Deus falou comigo, Deus falou pra mim, pegar uma Bíblia aqui, pregar nessa Bíblia, você vai me dar, preguei João 11, 25, vai, toma a Bíblia, me dê uma Bíblia, e eu falei, agora não sei o Senhor, que foi o Senhor que falou comigo, e eu não tava doido, aleluia, foi Deus, glória a Deus, preguei João 11, glória a Deus, glória a Deus, daí chegando lá, pregando, tinha duas, três pessoas, de repente tinha 12, de repente um senhor de 70 anos, começou a bater de frente comigo, eu subi num palanque lá, é que isso é mentira, é verdade, eu falei, Senhor, muito me admire pela tua idade, quantos anos o senhor tem? 73, muito me admire pela sua idade, sem credo assim, mas que Deus, esteja misericórdia de você, mas eu não te julgo, não te falo, porque meu padrasto também fala a mesma coisa que você, que nós somos igual cachorro, morreu, acabou, mas esses são os seus pensamentos, sua filosofia de vida, do meu padrasto, e Senhor, mas tudo bem, daí muita gente lá, eu preguei sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o Evangelho, para a honra e glória de Deus, obrigado gente, graças a Deus, sigam-me com as novas, glória a Deus, Deus maravilhoso, Amém!